Bateiro na porta e eu fui lá com o filho Dizendo que ela iria partir Eu corri atrás dela com o coração na mão Antes de partir, amor, escute essa canção É, 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 é É, 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 é Ela gosta de peru, ela gosta de maconha Sex, 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 sex Mas nós é o bicho, mas nós é o bicho Putaria por menor, tá ligado que eles Se espinha mandar, tu vai ter que zoar xereca Se entra pra mandar, tu vai ter que zoar xereca Dá pra linha, dá, dá pra linha, dá pepeca Dá pra linha, dá, dá pra linha, dá xereca Bateiro na porta e eu fui lá conferir Dizendo que ela iria partir Eu corri atrás dela com o coração na mão Antes de bater amor, escute essa canção É pra um agitreia do Mototax É pra um agitreia do Mototax Ela gosta de peru, ela gosta de maconha Sex, 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 sex com a aspiranha Toda mulher gosta de putaria Se ela não faz, ela imagina Eu por baixo e tu pra cima Tu sentando na minha pica Toda mulher gosta de putaria Se ela não faz, ela imagina Eu por baixo, tô por cima Tô sentando na minha torta Nós é o bicho Nós é o bicho Putaria por menor, tá ligado que é lixo Se o espinha mandar, tu vai ter que zoar xereca Se a tropa mandar, tu vai ter que zoar xereca Dá pra linha, tá? Dá pra linha, tá peteca Dá pra linha, tá? Dá pra linha, tá xereca Esse é o DJ Nero de Niterói O sacode das comunidades